Dança com tranca, dança com emoção Vai jogando a arma, não pedindo o baranhão Chilili, quer tocar no dread? Esse Chilili, vai virar o Walking Dead Pixelland, dá um touch, mas é assim, encostar no meu dread Vira o Walking Dead, eu não sou Black Dundia, eu não gosto de branco Tocando no meu lock, quando eu faço o deck Chilili, quer tocar no dread? Esse Chilili, vai virar o Walking Dead Vai, Pixelland, dá um touch, mas é assim, encostar no meu dread Vira o Walking Dead, eu não sou Black Dundia, eu não gosto de branco Tocando no meu lock, quando eu faço o deck Não toca no meu cabelo, não toca no meu dread Sei que você achou belo, só curiosidade, tanto quanto é cafona Sai pra lá, dá-lhe lá, quer me fazer sanção Mas se eu ler um livre, minha juba livre, até o Lula livre Rasta é maneiro em African Prince Like Fresh Prince, é que gesso e o mar bonito Produce isso, se desce isso, e nos deras brincar de dread Tipo Energice Quem te disse isso? Meu cabelo sujo, com franças daquele que não toma banho Deve tá gastando, né? Riz de dinheiro em óleo de palma Pra livrar tua pele dessa culpa toda Dessa roupa estranha, cê não tem esse act, ele Porra, vê se cala a boca, e deve tá gastando, né? Riz de dinheiro em baile da princesa, e nesse dread Feio ao invés de tocar no meu cabelo Vê se toca, pode parando que já tá bem feio Tilele, quer tocar no dread? Esse Tilele, vai virar Walking Dead Pixelland, dá um touch, mas é assim, encostar no meu dread Vira o Walking Dead, eu não sou Black Dundia, eu não gosto de branco Tocando no meu lock, quando eu faço o deck Ela quer tocar no cabelo, ela quer tocar no meu dread Ela quer tocar no cabelo, ela quer tocar no meu dread